Aí galera, ó, 244, cortando na alta, é isso aí meu chegado, aqui em Itamirita, é isso aí, ó, top, 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 top Aí galera, é isso aí, filé, aí conhece, hein, ó, cê tá doido Acompanhando a galera, descida de Bação de São Gonçalo, Itamirita, é top, hein, galera Aí sim, aí não, viado, dentro do buraco, uau Vem aí, ó, yuhu Dangado, hein Isso aí, parceiro, leva o trem, vem aí, ó, filé Aí conhece, hein Aí, Julinho, já vamos levar Vai, dois Ah, trem, dona Aí, dá tiro mesmo Aí, ó, no neutro, hein, galera, ó Matou o bichinho, ó Aí conhece, hein Ah, trem danado Vem em mim, 244 Aí sim Doido, doido, doido Tô Tô filmando E aí, ó, põe o tempo pra dormir É isso aí, meu chegado É isso aí, deixa eu até ir dormir É isso aí, continuando aqui, pessoal, o vídeo aqui, que é Michael Teixeira, João Molevade Filmei a galera aí, fiz amizade com o pessoal ali na Bação ali Aí vi descendo, acompanhando eles Já despedi deles ali Agora eu tô indo aqui pro centro de Itabirito, pessoal Ver como é que tá a cidade Como é que tá a população aqui, né Vai ser coronavírus aí Vou tentar fazer uma corrida aqui Pelo aplicativo 99 É, o pessoal falou que tá rodando, mas é pouco Tá tendo mais corrida de 5 reais Tá sem dinâmica Entendeu, pessoal Isso pra motorista Não é muito bom, porque Cabe que gasta um combustível a mais Pra tá buscando um passageiro E depois levando o passageiro no local desejado A gente tá sempre Trabalhando sempre em cima da dinâmica, né, pessoal Pra tá compensando Porque você tem a manutenção do carro, combustível, né Tem seus gastos, né Durante o dia a dia Mas aí afetou bastante aí A população aqui em Itabirito As lojas tudo fechadas Os bancos aqui Caixa Econômica Bradesco e Brasil E Santander Entra duas pessoas por vez Fazer fila do lado de fora No mínimo 2 metros de distância de cada pessoas Né, loteria, mesma coisa Né Então, é O supermercado aí tá entrando 10 pessoas Então tem que tá assim, né, pessoal Filetoso Aí, ó Voltou o carro da marada Acabou que ele veio pro lado de cá É isso aí, pessoal Então é É foco aí, né, pessoal Todo mundo em casa Eu creio que isso deve passar rápido Se Deus quiser Deus vai Tá iluminando a gente aí Tirando a gente dessa Dessa epidemia aí Que tá parando o Brasil aí, né, pessoal É ruim pra todo mundo Né, eu já tô tendo reflexo disso aí Eu sou um cara fichado Trabalho na Na empresa, né, no caminhão aqui Faço limpeza de banheiro químico E faço 99 pra poder Arredondar a renda aí, pessoal Querendo ou não A gente tem um gasto muito grande Pra quem tem família aí Mas é isso aí, pessoal Foco, foco, foco E vamos fazer o possível aí Pra gente Vencer essa epidemia aí Que não tá nada fácil É isso aí, pessoal Fiz um via-dia divertido Né, vim comentar do Coronavírus aí Mas é Que Deus abençoe a todas As suas famílias Quem puder ajudar As outras famílias aí Que ajudem, pessoal Né, não vai ser Nenhum sacrifício aí Um sempre ajudando o outro Andando em equipe E vai funcionar, pessoal A gente vai conseguir Sair dessa Pra retornar Aos nossos trabalhos Tranquilo Né E é isso aí Vou deixar aqui por aqui, pessoal Dá like aí Quem não é inscrito Né Dá seu joinha aí Se inscreve no meu canal Ajuda o meu canal Chegar aí a mil inscritos Viu, pessoal Conto com vocês É Compartilha o vídeo aí, pessoal Manda um WhatsApp No grupo seus Particular Seus de família Né Pra tá ajudando o canal Que tá crescendo E pra trazer uns trabalhos Diferentes O meu drone novo Vai tá chegando Mês que vem agora Vou tá fazendo a filmagem Bacana pra vocês Dessa igreja Aqui de Itabirito Achei uma igreja aqui Muito bonita Né Tem um Cristo ali também Quero tá indo lá Fazendo a filmagem De todas as igrejas Pegando o Cristo E tirando uma foto Bem bonita de cima Pegando praticamente assim A maioria do tamanho Da cidade Entendeu, pessoal Vai ficar muito bonito Muito top Já pedi autorização Aqui pra prefeitura Já liberou Então tô faltando Tô faltando o drone Pra gente tá fazendo Essa filmagem aí Pra ficar Show de bola, pessoal Aí eu tô chegando Aqui já, pessoal No primeiro bairro aqui Gutierrez Em Itabirito Vamos ver Como é que tá o movimento Pelo menos aqui Tem um fluxo De carro Né Gente pescando Pegando um peixinho aí Pegando as varas, né Mas é Pelo jeito aqui, pessoal O sol tá quente Tá calor Mas tá com tempo de chuva Vamos ver o que vai dar Aqui, né, pessoal Valeu É isso aí, pessoal Daqui a pouco eu volto mais Isso aí, galera Tem um movimento bom aqui, né Pessoal da Consórcio Minas Mais aqui A obra não pode parar Porque É muita Emergência, né De estar terminando O serviço lá Então tem bastante Trabalhador na rua Mas a cidade em si Vazia, pessoal Vazia Muita pouca gente na rua Tem hora que tem muito movimento Na rua O pessoal vai levando, né O supermercado Não tem jeito, né Sempre tá com movimento bom O pessoal precisando comprar, né Alimentação Aí eu vou dar uma parada aqui, pessoal Encontrei um parceiro Aqui agora É isso aí, né Vamos ver se a gente faz uma corrida Aqui Valeu, pessoal Até mais Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Muito obrigado aí, pessoal Valeu Tchau 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 Obrigado.